É uma questão de você interpretar o que está escrito aqui. Em um quadrado mágico, a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. Ele afirmou isso. Não afirmou? Encontre o valor numérico de x e complete o quadrado mágico abaixo. Então é o seguinte. Se ele falou que a soma dessas diagonais aqui, dessa diagonal aqui e essa diagonal, a hora que eu somo tudo aqui, somo tudo aqui, vai dar o mesmo valor. Então quer dizer que a soma daqui e daqui são iguais. Eu não posso começar pela linha porque eu não tenho esse valor. Pela coluna eu também não tenho esse valor. Então você vai pegar aqui x, olha o que eu vou fazer, mais x mais 1, mais quem? x mais 2. Essa soma vai ser igual a outra soma aqui. x menos 2, mais x mais 1, mais quem? 13. Agora eu vou resolver essa equação do primeiro grau. 1x daqui, com 1x daqui, 2x. mais esse x aqui, 3x. 1 mais 2? 3. Pronto, já foi esse lado. Vai pro lado de lá. Esse x com esse x? 2x. Agora aqui os números. menos 13 mais 1? Menos 2? 12. Agora eu resolvo essa equação do primeiro grau. 3x, traz esse mais 2x pra cá, vem menos. 2x. O que sobrou? Isso, muito bem. 12. Esse mais 3 vai pra lá? Menos 3. 3x menos 2x? X. X, muito bem. 12 menos 3? 9. Então, o x vale 9. Agora vamos completar o quadrado? Presta atenção pra completar aqui que eu vou fazer direto. Quanto que deu o x? 9. Então eu vou apagar aqui e vou colocar o quê? 9. Aqui, x menos 2. Então eu vou pegar 9 menos quem? Que dá quanto? 7. Estou completando. Aqui, x mais 1. 9 mais 1. Que dá quanto? 10. 10. Então eu vou colocar aqui, no lugar de x, 9. Mais 1. 10. Aqui, 9 mais 2. Posso apagar aqui e colocar o 11? 11. E agora? Como que eu completo o resto? Presta atenção. Soma essas diagonais aqui. Soma os elementos dessa diagonal. 13 com 10? Com 7? 30. 9 com 10? 19 com 11? 30. Então, pessoal, olha o que ele falou lá. que a soma dos números de cada linha, coluna diagonal, é sempre a mesma. Então, quando eu somar essa linha aqui, tem que dar quanto? 30. 9 mais 7? 16. 16. Quanto que falta para completar 30? 14. Vou pegar aqui agora. 7 mais 11? 18. 18. De 18 até 30 dá quanto? 12. 14 com 10? Isso, 24. Para chegar em 30, falta quanto? 6. 12 mais 10? Para chegar em 30, falta? 8. Pegou a manha do exercício? Pegou a manha do exercício? É difícil? Eu vou trazer mais disso daí. É isso aí, pessoal. Um abraço. Me segue aí. Tchau. 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 Tchau.